Revelado na base do Cruzeiro, Paulo Almeida tem história para contar no futebol brasileiro e internacional. Jogou no Santos, junto com os meninos da Vila. Depois no rival, o Corinthians. Vestiu a amarelinha da seleção e foi para o futebol europeu, onde jogou no Benfica e noutros times do Velho Mundo. Na volta ao Brasil, defendeu o misto de Mato Grosso e, por último, estava no Itumbiara, em Goiás. Agora, Paulo Almeida é do Uberlândia. O novo reforço do Verde vai jogar pela primeira vez em Minas como profissional e numa segunda divisão. Mas não chegou como medalhão, não. Pelo menos foi o que Paulo Almeida demonstrou numa conversa com o Vitorioso Esporte. O futebol, graças a Deus, mudou muito. Antigamente, jogadores chegavam com 30 anos, 31 anos, já ninguém queria, ficavam encostados. Hoje, a gente vê grandes jogadores jogando. O próprio Rivaldo agora, 40 anos, foi contratado pelo São Caetano. Então, hoje em dia mudou essa visão dos dirigentes. Então, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem com o grupo para poder jogar. E, graças a Deus, eu sou um jogador que nunca tive lesão, nunca tive lesão séria. Então, estou me preparando bem fisicamente. Nunca fui de sair, nunca fui de noitada. Então, isso ajuda bastante. E quanto à carreira, acho que já fiz muita coisa assim, graças a Deus. Todo clube que eu passei, tive a oportunidade de ganhar alguma coisa. E a gente espera que aqui o Uberlândia também seja dessa forma. E quanto ao futuro, ainda falta muita coisa. E só Deus é que sabe. O futuro pertence a Deus. Mas, enquanto eu tiver a motivação, tiver essa vontade que tenho hoje, determinação de poder estar dentro de um campo, de poder estar jogando, com certeza eu vou continuar. A experiência internacional hoje faz parte da carreira de um jogador de futebol. É importante que se tenha isso? Você que viveu também essa situação importante? Eu acredito que sim. Quando você é jovem, que você está na base do clube, o que você mais almeja é primeiro você virar profissional no clube que você está, depois chegar e jogar no profissional, jogar na seleção brasileira e depois ir para a Europa. Isso é o que todo garoto sonha em fazer. E graças a Deus, essas três coisas, Deus me proporcionou, Deus me abençoe, eu consegui. Que foi jogar profissional no Santos, jogar na seleção brasileira e ir para a Europa. Então, eu acredito que sim. Acho que a Europa pode te dar uma experiência nova, de vida, uma cultura totalmente diferente, você aprende muita coisa. Eu acho que sim, acho que todo jogador deveria passar um tempo na Europa e depois retornar. O que está acontecendo hoje, vários jogadores brasileiros que estão fora estão retornando, com mais experiências, sabendo mais das culturas. Então, acho que é importante sim. O que pesou para essa vinda para a Uberlândia, para um desafio que tem de subir a equipe para o módulo 1 e também esse desafio que é jogar na segunda divisão de estado? Saindo primeiramente foi o contato com o professor Zé Humberto, a gente trabalhou junto no Intumbiara, depois o Ângelo, que eu já conhecia também, que é o nosso diretor de futebol, a gente conversou bastante, que está aí almejando voltar a essa primeira divisão. Então, na minha carreira sempre motivou foram os desafios e esse é mais um. E o que mais também é a estrutura do Uberlândia é muito boa. Já pude ver, tudo que um atleta profissional necessita para desempenhar seu melhor no campo, o clube dá. E também a torcida, a gente sabe que a torcida é uma torcida apaixonada, mas é uma torcida carente de conquista, de poder estar na primeira divisão e a gente espera poder caminhar lado a lado com os torcedores para a gente conseguir no final esse objetivo que é voltar à primeira divisão.